Como é que é maldinha daqui que vocês a querer captar? E sejam bem-vindos aqui a mais um fantástico episódio de The Last of Us Left Behind. Bem malta, no último episódio ficamos aqui. Esta é a surpresa de Vrali que a gente vimos no último episódio. Estou a ver se fiz. Queres experimentar? Claro, por que não? A gente vimos isto no episódio passado, ok? Vamos continuar. Estás pronta para isto? O que é que estamos a fazer? Estás a andar de carrocelo? Maluca. Isto salvou uns momentos atrás, não sei porquê o jogo, ok? Espetacular. Um dos melhores jogos que alguma vez joguei, com um modo de história incrível. Sem dúvida The Last of Us. O que é que a seta diz ao ponto? O que é isso? Não tens sentido nenhum. Não acredito, encontraste outro livro de trocadilhos. Qual é a única comida que se liga e desliga? O Strogan Off. O Strogan Off. O Strogan Off. Toma. Toma. Sabes, és capaz de ter voltado a ser a minha pessoa favorita. Só para que saibas. Eu conheço-te bem. Só para que saibas. Ok. Ok. Estás pronta? Já? Piada. Sério? Muito bom! O meu gato morreu em meados do ano passado. É uma piada. Gosto dessa. Queria escrever um livro sobre antigravidade. Mas realmente não tenho queda para isso. Fiz. Boa. Esta é fixe. Fui traído pela minha mulher. Agora bebo para me distrair. A sério? Ok. Já sei. Ok. O que é que é isto? Tema. Trocadilhos. Como é que funciona? O que é que é isto? Seguir as instruções. Acho eu. Faço eu? Não. Sabes que mais? Ok. Start. Tema. Amor. Amigos. Cool. Vamos escolher amor. Tal. Amor. Pode ser. Isso querias tu. Alterar tema. Ok. 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 Sorri. Sorri. Curta. Ok. Cara de mar. Ok. Cara de mar. Sério? Dinossauro. Oh não! Olha. Faz uma cara feia. Ok. Peixe balão. Peixe balão. Peixe balão. Peixe balão? Ok. Bora fazer uma careta. Ok. Brrrr. Miris de porco. Rrrr. 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 O que? Imprimir. Dá-nos porque tu me enfias. Eu não acredito que isto vai mesmo resultar. Pois é. Tenta outra vez. Pois. Eu vi logo que isto não ia funcionar. Oh, olha lá. Foda-se. De certeza de certeza aqui. É. O... O murro funciona de certeza. Boa. Oh... Oh não... Oh não... Ohhohoho. O que é que aconteceu? Acho que estragamos. Também acho que sim. Ohhoho. O murro funcionava de certeza. Então... Então... O que é que tem de parecer tão barba? O que é que tem de parecer tão barba? Bem, temos aqui a nota da cozinha. Havia de correr bem a via. Ela costuma ser sempre tão alegre com as suas perguntas constantes. Ninguém suspeitaria que ela estivesse tão triste por dentro. Ela disfarça a tristeza muito bem. Sou tão cabrão. Ok. Vamos ali ter que a Rally. É para subir as escadas, maluca? Curto, escadas, relantes e tudo. Estão bem ou não? Uau, olha para mim! É, isto é uma divorção curta. Onde aparecem os clicadores. O que é isto? Oi, um salão de jogos? Curto, um salão de jogos. Brutal. Isto funciona? Olha, funciona mesmo. Não me digas que está variada. Está variada. Está? Então não funciona mesmo. Eu sei mesmo que ia jogar. Como se está variada a inteligência? Curto. Fecha os olhos. Vá lá. Usa isto para movimentar. Isto te dá murros, isto te dá pontapés e defendes assim. Ok. Ok. Primeiro, tens de escolher a personagem. Jogas com a imparável, cheia de garras e lindíssima de morrer, Angel Nights. Sério? É suposto imaginar isto. Olhos. Ok, desculpa. Ela para ao pé do Templo das Sombras. Um edifício ancestral e místico onde ocorre o torneio dos imortais. Curto. O teu inimigo, Black Fang, sai do interior do Templo. É um gajo branco, cheio de músculos e com três dados. O que é o teu sangue? A música começa assim que ele fica na sua pose de combate. Estás pronto? Estou. Ora, venha ele. O meu primeiro salto é o seu primeiro salto. Black Fang avança para ti. Ele dá um soco duplo na tua direção. Salta! Salta? Ah. Ele falhou. Tu até restares dele. Atalha um soco nas costas de pressa. Quadrada. Nice. Uh. Para trás e bloqueia. Atalha um dos cotovelos quando ele executar a combinação. Desliza para trás, mas não perde energia. Bloqueio final de ciclo. Vai recuperar a qualquer momento. Contra-ataque da minha vida. Vai. Quadrada, quadrada. Vai amanhã. Vai... Vai... Vai. 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 oi velhote perfeito ok voz, voz, cima, cima, à esquerda, voz ah, que fixe curto não foi mal? te adoraste sim, até adorei ouviste isto? ai, sabes devíamos regressar eu tenho de regressar tens muito tempo para isso Riley, eles já não me dão mais oportunidades naquele lugar amanhã voltamos e continuamos não posso fica por outro dia então ok pirilampa, quando? eles pediram-me para sair sair de onde? de Boston é suposto juntar-me a um grupo de outra cidade eu tentei convencê-los a ficar aqui mas tu sabes como é a Marlene nada é fácil com ela tudo é um teste eles vêm buscar-me amanhã ok só isso? bem, o que é que queres que eu te diga? não sei, que tal os conselhos da amiga? a sério por que é que me trouxeste aqui? queria ver-te não, por que é que me trouxeste aqui? não sei não sei queres o meu conselho? vai está chateada vou investigar esta música Riley Riley oh, calma, agora vai investigar a música onde é que ela se meteu? sei lá Riley Riley onde é que ela foi? estou com um mau pressentimento sobre... oh, velhote um mau pressentimento sobre isto exit, saída onde é que ela se meteu? Riley miúda ah, foda-se de nós olhar para onde? ah, a sério, Ellie é que cita outra saída o que é que ela está aqui a fazer? já tinhas visto alguma coisa assim? eu não, e tu? já acabámos de falar? não sei, acabámos? ui, estão chateadas agora não tens direito de estar zangada comigo eu é que estou zangada contigo mas porquê? por querer saber o que pensas? desde quando é que te importas com o que eu penso? nós dávamos-nos bem dávamos-nos melhor do que bem e depois mandaste-me à merda e foste embora e desapareceste este dia todo ah, sentes remorsos? queres perdão? eu, eu estou a dar-te era suposto estar escondida no outro lado da cidade se me apanham como sopa e lampo matam-me não foram remorsos que me fizeram atravessar uma cidade cheia de soldados e sim fiz umas merdas que não sei como desfazer mas estou a tentar por falar nisso a sério? aquelas bisnagas com que sonhavas? quase levei um tiro por isto fô surpresa surpresa ok primeiro vou dar café agora vou andar a brincar com pistolas de água curto mostra lá o que vale, espirilampa curto R2 como é? R2 para bombear ok 100 já está toma 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 ah tu vais pagar-te-me oh oh oque estou maluca ah oque oh tu vais pagar-te-me oque estamos a perder a ai não ganhamos ganhamos boa ah foi por muito pouco parece que estávamos a perder oque estás maluca tudo bem tu contas até 5 eu escondo-me eu procuras-me A primeira a ser atingida, perde. Ah é? Está bem. Fecha os olhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronta? Aquela se meteu. Corre! Estão a andar aqui a jogar o gato e o rato. Ui, já vi já vi já vi. Desligue a lanterna. Oh ma! Perdeste. Ok, jogamos ao melhor do três. Tudo certo, velhota! Vai! Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Onde é que ela anda? Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três! O que é que eu fiz? Viste a perícia? Alguém devia revogar essa medalha! Uau! Agora estás a ser má? Ok, chega! Vamos outra vez! Ah é? Pronto! Adorava poder fazer isto o dia todo. Mas tens de voltar. Claro! Mas tens de voltar. Ok. Tudo bem. Pelo menos posso levar-te a casa? Claro que podes. Acho que sim. Anda vou buscar a mochila. Ei, olha. Eu falei de forma bruta. Mas... Fui sincera. Ao menos isso. É bom. Devias ir. Isto é uma coisa que tu queres desde... Tu sabes. Desde sempre por isso. Quem sou eu para te impedir? A única pessoa que eu pode fazer. Não, por favor. Não, por favor. A minha vida vai ser miserável sem ti. Eu fico bem. Claro que ficas. E tu vai ficar bem. E vamos voltar a encontrar-nos. Devias ficar com isto. Sim. Não me iam servir de nada. Sim. Ainda andas com esse Walkman? Sempre. Deixa ver. Toma. É o quê? A cassete que me deste. A tua vida vai mesmo ficar miserável sem mim. Cala-te. Deixa isso. Segue-me. O que é que estás a fazer? Já vais ver. Segue-me. Curte. Meu mau vacante. Boa. O que é que estás... A sério? Anda cá. Curte. Anda lá a dançar. Que estúpido. Ui. Estás animada, Ellie? Curte. Ah, assim me dá melhor. Curte. Vá. O que foi? Hein? O que foi? Não vá. O que fazemos agora? É porque está a neclar. Escuta peso eは justiça Track 100 presidencies. Olha! Oh! Curta! Bacana! O que? O que fazemos agora? Nós desembascamos. Mas não me parece que a Marlene vai gostar. Cegada! 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 Voltamos ao inverno? Será? Aí está! Voltamos ao inverno! E é isso malta! Chegamos a mais um espetáculo fim do episódio de Last of Us. Espero que vocês tenham gostado. Para o próximo episódio será o último episódio da Last of Us Left Behind. É a última vez que eu vou estar a jogar o jogo. Ok? Em Maio ou Abril. Acho que é em Maio. Vamos ser da Last of Us 2 no canal. E é isso malta! Vimos-nos no próximo episódio. Fiquem bem! Fui! Obrigado! Tchau! Tchau!